E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje eu vou trazer a melhor notícia da minha vida Sim, eu realizei o maior sonho da minha vida, eu vou tentar ser bem curto, vai ser o único vídeo de hoje Que foi um dia que eu acabei de chegar em casa, eu acabei de resolver, eu acabei de realizar esse maior sonho Na verdade ele vai acontecer e eu quero muito compartilhar isso com vocês Porque sim, é o momento mais importante da minha vida Cara, quando eu era bem novo né, eu sempre fui gamer, eu sempre fui gamer desde pequenininho mesmo Desde os 3, 4 anos eu jogava videogame, mas desde que eu tenho uns 7, 8 anos eu lia revistas de videogame Era 7? Acho que era por aí mesmo, não, acho que era uns 10 anos Eu lia revistas de videogame e todo mês eu via quando tinha na capa a E3, sabe? Quando tinha a E3 na capa eram as minhas favoritas Eu ficava sonhando com poder ir numa feira de games, com poder conhecer pessoas que gostam de games quanto eu E eu ficava lendo aquilo, e cara, eu lembro de eu li aquela revista e eu sonhava com o dia que eu ia por meus pés no meu 3 Que eu ia ver aquela E3 Então o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui vendo que era muito difícil alcançar esse sonho Que eu precisava de muito dinheiro e tal E depois de um tempo, ainda depois de bem mais velho, quando eu tinha emprego Quando eu lembro que eu arrumei emprego, eu falei Mano, hoje em dia eu posso realmente começar a pensar em juntar dinheiro pra E3 E aí eu fui me informar e eu vi que a E3 era um evento fechado só pra jornalistas Então não é qualquer um que consegue entrar na E3 Você precisa ser um jornalista, precisa ser uma pessoa influente no meio dos games E eu lembro que ali o sonho deu uma murchada bem grande no meu coração Isso ainda nem existia canal, ainda nem existia patife E eu falei, mano, que da hora né, um dia quem sabe, mas mano era impossível Eu tava muito longe da área dos games, sabe Eu tava muito longe de tudo isso Então eu realmente não tinha esperança que um dia eu conseguiria ir Pra maior feira de games do mundo Eu achei realmente que eu não conseguiria ir Bom, tudo mudou na minha vida de uns tempos pra cá Graças a vocês, graças ao canal, graças a tudo isso que a gente veio construindo com o tempo E esse ano abriu o credenciamento pra E3 Eu vim aqui e eu falei, mano Eu credenciei pra BGS, eu credenciei pra um monte de eventos aqui Por que será que talvez a E3 não me aceitaria como um credenciado Então eu fui lá preencher meu cadastro como youtuber Foi uma trabalheira Tenho que mandar habilitação, tenho que mandar passaporte Tenho que mandar um monte de documento, foto, assinatura Mandei tudo o que eles pediram E, pra minha surpresa, alguns meses depois Eu recebi uma aprovação de credencial pra E3, certo? Aquilo ali já foi um momento de pura euforia pra mim Mas não era simplesmente estar credenciado Eu tava credenciado, beleza, eu posso entrar e sair da E3, ok Mas eu ainda precisava passar de avião, hotel, aluguel de carro Quanto dinheiro eu precisava usar e não sei o que Eu não tinha condições financeiras de vida pra fazer isso, né Pra ficar uma semana em Los Angeles Pra arriscar essa aventura em Los Angeles Depois eu ia correr atrás de patrocinador pra conseguir E eu tive muitas frustrações e muitas portas na cara E aí eu tava na Rockets esses dias E eu conversei com o Truta e com o pessoal da Rockets E eles falaram sobre a possibilidade de me levar pra E3 Pensaram como é que a gente poderia fazer e tudo mais E corri atrás Corri atrás de visto recentemente Algumas pessoas acompanharam Eu fui no consulado americano Eu twittei, toda a experiência Foi realmente bem corrido Foi realmente meio maluco E o sonho tava cada vez mais distante A viagem é agora Eu teria que embarcar nesse domingo E chegou uma hora que eu olhei E, mano, eu falei Quer saber? Eu vou dar um jeito E eu parcelei a passagem milhões de vezes E eu fiz aquela correria monstra Consegui um hotel e tal E, mano, sofrendo, sofrendo, sofrendo E aí hoje eu fui na Rockets Na Rockets, sim, a Rockets A Rockets realizou em conversa Os picas grossas da Rockets O Paulo e o Truta Eu propus uma ideia Eles contrapuseram Contrapupus E a gente conseguiu Achar um meio termo bacana E, sim, a Rockets Tá me levando pra E3 Eu vou ser um dos poucos Brasileiros Que vai conseguir realizar Esse sonho De conhecer E3 De pisar na E3 De chegar na E3 E de ver como é que é E de testar as tendências E de falar com produtores E de falar com... Sabe? Caralho, as possibilidades São assustadoras O mais legal é a minha liberdade De criação Eu não fechei por empresa Ubisoft Por empresa E3 Não, eu fechei por mim E eu fechei pela Rockets A Rockets quer que eu viva Essa experiência Da maneira mais incrível possível A Rockets quer que eu vá lá E que eu traga um conteúdo De verdade Um conteúdo honesto Então é isso que eu vou trazer Pra vocês A partir de semana que vem De domingo, dia 14 Eu acho que eu vou tentar Deixar um GTAzinho programado Um Arc Mas a parada é que A partir do dia 14 O canal vai passar Por uma semana Extremamente diferente Vão ser vlogs Vão ser gravados Do meu estilão Desse jeitão mais comunicativo Da gente Esse negócio mais próximo Mas eu quero mostrar Cada ponto pra vocês Eu não vou filmar a E3 Como se eu fosse O All Jogos, sabe? Eu não vou ir lá pra E3 E fazer aquela cobertura jornalística Porque vocês sabem O tanto de gente que existe Fazendo essa mesma coisa A cobertura jornalística Eu vou pra E3 Pra filmar Como que seria a E3 Pra você, sabe? Como um gamer Uma pessoa comum, tá ligado? Porque eu não acho Que eu sou diferente de nada Então eu vou Pra filmar O jeito que a E3 é O jeito que eu As coisas que eu vou ver na E3 A experiência que eu vou ter É a minha primeira vez Nos Estados Unidos Que vai ser uma loucura Eu tenho inglês bem legal Então fiquem tranquilos Eu vou conseguir trazer tendência Eu vou conseguir conversar com youtubers Eu vou conseguir, mano Conversar com empresas Eu vou conseguir Cara, tudo Eu vou conseguir fazer tudo Eu tô livre lá pra trabalhar Eu tô livre pra criar Porque a Rockettes acreditou em mim A Rockettes acreditou no meu conteúdo A Rockettes acreditou Que eu vou conseguir trazer algo Que vai realmente Que eles vão querer colocar A marca deles ali Então, do fundo Do meu coração Obrigado Você Que tá assistindo esse vídeo Que assiste Que dá joinha Que se inscreve Que me fez isso Que realizou esse sonho meu Porque, cara É uma junção de coisas É uma junção de escrita É uma junção de não sei o que E eu vou deixar Como sempre E, mano Extremamente agradecido O link da Rockettes No topo da descrição Porque a Rockettes Não ia me apoiar E não ia me patrocinar Se não soubesse Que meu público é fiel Que vocês clicam lá Que vocês veem meu mousepad E que vocês veem computadores Que, cara Eu acho que hoje O meu canal Não seria nada Sem a Rockettes Sério Seja pelo computador Seja pela estrutura Seja pela conversa Pelas filmagens Pelos contatos Pelos eventos E eu sou muito grato aí Eu sou muito grato a você Porque você me assistir Você me acompanhar Vocês estão realizando O maior sonho da minha vida Eu tenho um débito eterno Com vocês É sério Eu vou ter que repensar O meu próximo maior sonho Da minha vida Porque eu vou realizar esse A partir do dia 14 Ok? Viajo dia 14 Volto dia 22 Vai ter vlog sobre tudo Vai ter vídeo comentando tudo E detalhe É Los Angeles Né, senhores? Vocês não estão ligados? Los Angeles É Los Santos Né? Vamos dar um rolezinho Pier de Santa Mônica É... Vleteiro de Hollywood A gente vai conhecer tudo Que a gente realmente consegue Assimilar o GTA lá Pessoalmente Eu já vi muita gente fazendo isso Vou encontrar com muitos youtubers David Jones vai estar lá A gente já vai ficar provavelmente próximo Terror, Coelho, Maid Vai ser uma coisa muito épica Aqui no canal Certo? Eu queria de verdade Do fundo do meu coração Agradecer a todos vocês Que tornaram isso possível Agradecer do fundo do meu coração A Rocket O Rafa, o Paulo e o Truta Se não fossem eles Isso também não estaria acontecendo E cara Se você ficou feliz por mim De verdade Além do like Confere o site da Rocket Está com umas promoções muito legais E a gente vai trazer muita coisa nova E parte dessa parceria Traz coisa muito bacana Para vocês Tá? Vocês vão saber disso Ao longo Provavelmente Acho que não da viagem Mas pós-viagem A gente está desenvolvendo Um projeto muito top Não é um projetinho qualquer É um projeto muito top Para quem quer ser youtuber Para quem quer trabalhar na área Para quem gosta da Rocket Cara, para quem gosta desse mundo Para quem gosta de games Sabe? É o contato direto Que eu, como gamer Tenho com vocês Como gamer E a gente vai ter isso Com a Rocket Também como uma empresa Que coloca o game Para a gente Sabe? Que transforma sonhos em realidade Caralho É muito foda Sério Eu estou muito feliz Eu acho que hoje É um dos dias mais felizes da minha vida A hora que eu cumprimentei os caras Caralho Me arrepiou Sério Foi muito foda Eu estou... Eu não sei a palavra Eu estou radiante Talvez essa seja a expressão Eu estou meio até perdido Sabe? Mano É muito da hora Obrigado De coração Link da Rocket No top da descrição Se você gostou Joinha Compartilha com seus amigos Eu preciso muito do apoio de vocês Vai ser completamente diferente Eu preciso muito da sugestão de vocês Se tem algo que vocês querem ver na E3 Se tem algo que vocês querem conhecer na E3 Se tem alguma experiência da E3 Que vocês tem dúvida Ou que vocês tem curiosidade Me falem Eu quero que isso seja Uma relação muito próxima Entre vocês e o evento Eu quero que vocês vejam como é que funciona Eu quero que toda essa parte seja muito legal E cara Vai ter muita coisa legal Eu estou pensando em depois disso A gente marcar um encontro de inscritos Para conversar sobre o evento Sobre o que eu achei Sobre as impressões Então Eu estou muito empolgado Esse é realmente o melhor momento da minha vida E eu como eu falei Eu devo tudo isso a vocês E a Rockets Pessoal Muito obrigado Amanhã o canal volta ao normal Eu sei que eu tinha falado no vlog de ontem Que ia ser hoje Mas as coisas foram tão corridas Eu resolvi tudo hoje Então O canal volta ao normal Beleza Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Não esquece de avaliar Deixar o joinha favorito Link da Rockets na descrição Rockets Obrigado Você Pode faria Tamo junto É nóis E3 Los Angeles Patife Vocês vão ver tudo aqui Tamo junto Molecado Abraço É nóis